Começa nesta sexta-feira, dia 28, o pagamento do BEM, Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda de 2021, destinado aos trabalhadores que formalizarem acordo com seus empregadores durante a pandemia COVID-19, para suspensão de contrato de trabalho ou redução salarial e de jornada. Relançado pelo Governo Federal por meio de medida provisória em abril, o BEM não tem relação com o auxílio emergencial. Ele é concedido aos trabalhadores com carteira assinada que tiverem redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho em decorrência da pandemia. O programa tem duração prevista de até 120 dias, contados a partir da data de publicação da medida provisória. Nesse período, empregador e trabalhador poderão negociar, individual ou coletivamente, a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Os acordos podem ter até quatro meses de duração, respeitada a data de vigência do programa. O empregador deve comunicar ao Ministério da Economia as condições acertadas, bem como a conta bancária do trabalhador em até 10 dias, contados da data da celebração do acordo, pelo endereço serviços.mte.gov.br.bem.br. Ao todo, o trabalhador poderá receber até quatro parcelas do benefício. A primeira delas é paga no prazo de 30 dias depois de fechado o acordo. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.